E aí pessoal, tudo bem? Alex Júnior, canal Musica Sem Limites para mais uma videoaula. E hoje eu quero fazer a parte 2 do vídeo que eu fiz sobre fundo de pregação ou fundo de oração, tá certo? Tive vários pedidos, faz parte 2, faz parte 2, então hoje nós estamos aqui para fazer a parte 2 desse vídeo. Olha, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve agora, tá? Para não perder as novidades que estão chegando aí. E também de deixar o seu like aqui no vídeo, deixa o gostei agora. Muito obrigado pelo seu like. Se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram também. E também se você tem sugestões aí para as próximas aulas, deixa aqui abaixo nos comentários. Acesse o primeiro link aqui também na descrição que tem uma surpresa para você lá. Vamos lá então, sem mais demoras para a nossa videoaula de hoje. Vamos lá então pessoal, vamos começar aqui. Eu quero nesta aula falar um pouco mais sobre fundo de pregação, tá? Ou fundo de oração. Eu fiz uma aula sobre isso, tá? Se você não assistiu ainda, está aí no canal, tá? Aí o pessoal pediu muito para fazer mais uma aula sobre isso, ok? Então eu vou explicar aqui, vou mostrar mais alguns exemplos de fundo de pregação, tá bom? Então confere a aula lá, se você não assistiu essa daqui, depois você volta para essa, tá? Mas vamos lá então. Então o fundo de pregação, como eu disse na outra aula, ele tem que acompanhar a dinâmica do culto. A dinâmica ali da oração, a dinâmica da pregação, certo? Se está uma parte calma, tranquila na pregação ali, o fundo musical tem que estar suave também, tá? Sem muita coisa, né? Tem que acompanhar a dinâmica, ok? Então vamos lá, eu quero passar algumas ideias aqui para vocês, para você fazer legal. Na outra aula eu fiz ali, eu dei o exemplo usando o pad junto, tá? Nessa daqui eu quero focar somente no piano, tá? Para você que não tem aí a função de pad e você quer fazer um fundo musical mantendo a ideia aí só com o piano, tá? Então eu vou passar um fundo bem simples para vocês. A gente vai seguir aqui a sequência de quatro acordes, tá? Começando aqui do Mi menor. Ok? Depois, Dó maior Sol E Ré maior Certo? Só que a gente vai acrescentar alguns arpejos e também algumas inversões de acordes aqui. Então vamos fazer aqui uma inversão de Mi menor, vamos fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Nessa forma, e a gente vai fazer o seguinte arpejo, tá? Começando aqui da esquerda para a direita, dessa forma aqui, ó. Fácil, né? Depois a gente muda para Dó e a gente acrescenta a nona nele. Então vai ficar assim, ó. De novo. Então o Dó, Sol, a nona dele aqui que é o Ré e o Mi para fechar o Dó aqui, então. Legal? Depois Sol, mesma coisa. Usando também a nona de Sol aqui, ó. E a gente fecha no Ré. Também com a nona. Legal? Então vamos recopilar aqui, ó. Mi menor Dó, Dó, Sol, e o Ré com nona. Ou o contrário, ó. Também fica legal, tá vendo? A forma de inverter aqui o arpejo, você pode seguir aí da forma que você quiser. Vai criando novas formas, até para não ficar muito repetitivo, tá? Não ficar a mesma coisa sempre. Então vamos lá. Vamos fazer uma ideia aqui. Quanto mais lentinho, mais suave, mais legal, ó. Fica um tempinho. Aí muda. Certo? Essa aqui eu já fiz invertida aqui, ó. Então ao invés de eu fazer isso aqui, ó. Fiz assim. Essa daqui primeiro. Certo? Então é isso. Vamos repetir de novo agora, ó. Legal. Se você fizer o uso do sustain, tá? O pedal de sustain, fica melhor na hora de você fazer a mudança, tá? Porque quando a gente está aqui no fundo, ó. Se cortar o som, tá vendo? Não fica tão legal como o som continuando enquanto você muda de acorde, ó. O som está continuando, tá vendo? Tá vendo, ó. Legal? Beleza. Aí você pode brincar com as variações, igual eu falei, tá? Não precisa fazer sempre exatamente assim, do mesmo jeito sempre. Você pode estar alternando. Então, ó. Viu que eu mudei? Agora de novo, ó. Alternando. Legal? Outra coisa legal é você colocar os baixos, mudar os baixos aqui, tá? Então, ao invés de você fazer o Ré e o baixo aqui no Ré, você coloca um Fá sustenido, tá? O baixo de terça. A terça aqui, ó. Olha só que legal. Então, eu mudei o baixo aqui e fiz um Ré com essa inversão. Poderia ser essa também. Usando os graves aqui, tá? Beleza, então. Mais uma vez. Podemos usar esse Dó também, ó. Sol. E esse Ré pode ser assim também, ó. Aqui já é um Ré. E o baixo aqui no Fá sustenido. Depois você pode ir aumentando a intensidade, ó. Conforme a pregação vai subindo. Vamos acalmar de novo. Usando as notas da ponta junto com as do começo, olha só. Olha que legal isso. De novo. O Ré. De novo. Certo. Então, não tem assim uma regra específica para você fazer. Você pode ir alternando, brincando com as notas, fazendo arpejos e modelando, tá? Vai moldando aí de acordo com o que está acontecendo no culto, certo? Então, aumentou a intensidade da palavra, da pregação ou da oração, aumenta a pressão ali no piano. Ficou suave? Suaviza também, tá? Deixa suave para poder combinar e transmitir ali o sentimento daquele momento, certo? E o bacana de você utilizar também aqui no Mi menor é acrescentar a notinha aqui do Fá sustenido, tá? Então, você faz isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Dá para usar ele também aqui de ponte para chegar no Sol, tá, ó. De novo. E repete o resto, ó. Invertendo, ó. Outro Mi menor. Certo? Brinque com as inversões dos acordes também, tá? Quando você repetir várias vezes essas formas aqui, muda somente as formas, mantém os dedilhados, os arpejos, e que já vai dar uma outra visão, uma outra cara aqui, para parecer que mudou algo, certo? Na verdade, são os mesmos acordes, porém, você mudou aí somente a inversão. Isso já dá uma mudança de timbre nas donas. Olha, esse Mi menor aqui é diferente desse, na questão de sonoridade, olha. Esse tem um grave que esse aqui não tem. Então, quando você alterna, parece que você mudou o acorde, mas você está mantendo o mesmo acorde, porém, com a inversão diferente. Então... Certo? Outra coisa legal, igual eu fiz aqui, é dedilhar em cima das inversões. Então, você começa com essa. Certo? Eu fiz somente as notas que fazem parte daquele arpejo que a gente fez, ó. Do Mi menor. Então, eu fiz aqui Si, Mi, Sol, Fá sustenido junto, ó. Mi, Fá sustenido, Sol, Mi de novo, Fá sustenido, Si. Também pode fazer, ó. É até legal vir aqui para esse lado mais agudo também, em alguns momentos. Você está lá, ó. Vem para cá, ó. Agora eu já inverti a ordem, tá vendo? Ficou Mi, Ré e Dó. É bem legal fazer isso também. Mi, Ré, Dó e Sol. Ó, de novo, ó. Ó. Sol, de novo. Percebeu? É os mesmos acordes, só mudei de lugar, tá? Coloquei aqui o Mi menor, o Ré, Dó e Sol. De novo, agora, ó. Aqui. E vai brincando com os acordes e com as inversões, certo? Então, você percebeu aí que com uma sequência simples de apenas quatro, até mesmo três acordes, você consegue fazer um fundo legal de pregação, de oração, só controlando aqui a dinâmica, tá? Outra coisa que é importante você ter aí é um teclado com teclas sensitivas, tá? Com sensibilidade para você poder gerar essa dinâmica. Porque tem teclados que você não tem essa sensibilidade na tecla, tá? Mas quando você coloca força, ela fica mais forte. Ou quando você toca mais fraca, ela fica mais fraca. Tem teclados que não tem isso e quando você aperta mesmo fraquinho, bem de leve, ela já sai alto assim, tá? Então, isso é importante também você observar. Legal? Então, é isso aí. Segue as dicas, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste também a outra aula que eu fiz sobre esse assunto que está aí no canal. É isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? E se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue no Instagram, arroba maestroalexjr e faça parte do nosso grupo no Telegram também. O link está aqui na descrição. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e a 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 todos com Deus.